Isso vai vir só pela internet ou você vê alguma outra chance de haver uma democratização real chegando em rádio, TV e alguma coisa do tipo? Eu acho que ela está vindo pela internet e não acho que isso é pouca coisa, no seguinte sentido, isso é algo que permite que pela primeira vez em muito tempo você tenha mão dupla, não é só uma mão de sentido único. E isso já está produzindo mudanças importantes na comunicação, no mundo de um modo geral e no Brasil também. Isso afeta, ou seja, os órgãos de imprensa que teimarem em tentar manipular a sociedade, a opinião pública, seus leitores, pagarão preço na sua credibilidade porque isso ficará mais evidente do que em outras épocas. Eu acho que isso vem acontecendo e eu acho que aos poucos os órgãos de comunicação mais sérios irão perceber que isso é uma realidade inelutável, não tem como brigar com ela e terão de fazer o quê? Um jornalismo melhor. A internet e a blogosfera vão ajudar o jornalismo a crescer, a ser melhor, porque eu sempre digo o seguinte, o jornalismo tem que ser independente. E só existe um tipo de jornalismo independente. É o jornalismo que efetivamente depende dos fatos. O jornalismo, quando depende dos fatos, ele é independente dos grupos políticos, do governo, da oposição, dos grupos econômicos, dos acionistas. O problema é que isso é difícil. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento onde você já está tendo algo que não se tinha antes. Nós estamos vivendo um começo de uma época heroica, um recomeço de uma época heroica no jornalismo. Se você pegar o início do jornalismo, era uma época heroica, você não tinha grandes grupos, grandes estruturas, grandes corporações. Não, você tinha o quê? Jornalistas que fundavam jornais, corriam atrás da notícia, misturavam às vezes muito notícia com opinião, inclusive, mas eles estavam presentes nos debates, eles estavam presentes no momento. Com o tempo, o leitor vai querendo mais do que aquilo, vai querendo também notícia, informação, e os jornais da época heroica foram tendo de reproduzir isso e avançaram para um jornalismo mais profissional. Eu acho que a blogosfera é um pouco uma volta ao jornalismo da época heroica, com os seus defeitos e as suas qualidades. Mas ela joga um papel, o quê? De dinamizar enormemente o processo de comunicação social. Aí você perguntar, mas é só a internet? Não. Eu acho que tem que ser algo muito mais amplo com isso. Mas eu não subestimo o poder da internet, até porque a internet não é só algo que, vamos dizer, coteja com o jornal. Ela também faz com o rádio, ela também faz com a televisão. Ela tem um potencial extraordinário. Nós estamos vivendo só o comecinho dessa era. Nós continuamos valendo. Eu acho que a internet estará cada vez mais ativa nas campanhas eleitorais. Não que ela vá substituir a televisão, nada disso, mas ela vai funcionar o quê? Como algo que cria um ambiente mais amplo, e um ambiente mais amplo com mais contestação, com mais possibilidade de diálogo, com mais possibilidade de refutar, de responder. Ou seja, um ambiente que, no fundo, é um ambiente mais democrático. O Brasil deixa para trás um período extremamente difícil da sua história e ingressa num período novo, e que pode ser resumido da seguinte forma. Houve uma época onde o Brasil era governado só para um terço da população. Hoje em dia, o que existe é uma definição e um progressivo atingimento dessa meta de que o Brasil tem que ser governado para toda a população. Não adianta a gente dizer para a população, vire-se, e depois se queixar que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Todos os brasileiros têm que ter direitos, oportunidades, e os setores mais empobrecidos, com menos oportunidades, têm que ter um apoio especial do Estado para poder progredir. Ninguém é absoluto. Isso não tem nada a ver com censura. Censura é o seguinte, é impedir algum órgão de comunicação de publicar alguma coisa. Não deve haver nenhum tipo de proibição à publicação de qualquer coisa. Portanto, não deve haver nenhum tipo de censura. Mas publicado, quem publicou é responsável pelo que publicou. E quem foi atingido tem o direito de buscar a resposta, de defender sua honra, defender sua imagem, etc. Então, o que eu defendo e o que o governo Lula deixou para o governo Dilma com uma contribuição foi uma proposta de marco regulatório das comunicações eletrônicas. Ou seja, rádio, televisão e, de um modo geral, telefonia. Que existe um processo de convergência no mundo, do ponto de vista tecnológico. Quer dizer, o celular e uma televisão portátil, existe muito pouca diferença entre quem emite um sinal aberto ou quem emite um sinal fechado. Um computador ou um sinal de TV aberta, os dois podem ser televisão. E isso está convergindo. Se não houver nenhum tipo de regulação, o que vai acontecer? Quem for mais forte vai ganhar. E quem é que é mais forte? São as empresas de telecomunicações. Para ter uma ideia, no Brasil, as empresas de telecomunicações faturam por ano 13 vezes mais do que o setor de rádio difusão. 13 vezes mais. Não é preciso ser nenhum gênio da raça para saber que, se não tiver regulação, se for o mercado que decidir, vence o mais forte. E, portanto, as telecomunicações, o setor de telecomunicações vencerá essa batalha e terá um poder muito maior. E um poder, provavelmente, caminhando para o oligopólio. Eu, pessoalmente, eu entendo que parte dessa gritaria da imprensa, etc., é uma questão, só uma tentativa de interditar o debate. O debate terá que vir. Não é o governo que decide isso. Quem terá que decidir isso é o Congresso, após um amplo debate público, aberto e transparente a nível nacional. E no caso, por exemplo, de uma TV Cultura da Vida, que eu não sei se há casos semelhantes no resto do país, mas que abre seu espaço, por exemplo, para empresas de comunicação privadas, como é o caso do programa da Folha. Isso entra em uma regulamentação desse tipo também? Está dentro desse bojo, dessa questão que você está falando, ou é outra história? Pode vir e entrar, entende? Ou seja, se você... Ou como você vê isso, sendo mais direto. Eu acho o seguinte. Em todos os lugares do mundo, as TVs públicas, elas fazem o seu próprio jornalismo. Elas não terceirizam o seu jornalismo. Eu acho um equívoco da TV Cultura terceirizar o seu jornalismo para outras empresas. Aliás, eu acho que a TV Cultura foi uma TV que acumulou extraordinariamente, desde 1970 para cá, na área do jornalismo. Produziu coisas muito importantes. Eu acho uma pena que ela volte atrás. E eu me pergunto, ela volta atrás porque é apenas uma questão, vamos dizer, orçamentária, resolveram cortar gastos, etc. Ou é, no fundo, expressão de um projeto político que, no fundo, perdeu a fé no espaço público e que acha que não pode fazer nada? Que é um pouco o PSDB. Eu confesso o seguinte. Eu acho que o PSDB foi um partido que nasceu com um sentimento democrático profundo e uma sensibilidade social relativa, mas verdadeira. Os primeiros anos do PSDB foi isso. O PSDB chegou ao governo, foi para o presidente da República muito cedo. Eu acho que o PSDB chegou ao governo sete anos depois de ser fundado. Não tinha ainda nem tido tempo para consolidar um corpo de ideias. E aderiu às ideias dominantes do neoliberalismo, etc. Tudo bem, é uma opção dele. Mas ele perdeu com isso muita coisa que ele tinha do passado, que, a meu ver, tinha sido o que tinha feito o PSDB crescer. Entende que era um sentimento democrático profundo, um compromisso com a causa pública e alguma sensibilidade social. Não era muita, mas tinha alguma. É uma pena que isso tenha acontecido, porque hoje em dia eu olho para o PSDB, para onde que o PSDB quer? E o que é o PSDB? O que é o programa do PSDB? O que o PSDB propõe aos brasileiros? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. É complicado.